Música Fala ai seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado Lil Coffee trazendo os react pesados Já agradeço aos 833 variados, rumo a mil pra pegar o sistema Quer react nessa música, Lil Coffee traz Não quer react, quer lançar tua música, Lil Coffee também lança pra você Monta o clipezinho e joga aqui pra ajudar, divulgar o seu trabalho e fortalecer mais Confere os últimos lançamentos de react e de música Então, sem mais delongas, depois de mais um dia de trabalho Trago pra vocês mais um som aí Que o moleque Vini MK pediu pra trazer a música dele Vini MK, tropa da Lacoste Bora ouvir esse som canal Vini MK, tropa da Lacoste Em 3, em 2, em 1 e não esquece Corrente brilhando, relógio estralando Copo de coffee cheio E armada até os dentes trazendo os react com ciente Pega a visão Let's get it, bora ouvir Compo de coffee filled hop E armada até os dentes trazendo os atos A CIDADE NO BRASIL A tropa tá forte contando uma loja, então joga na mesa marcado a Lacoste A tropa não falha, tão feita firme é forte O baile rolando, eu só vi pilhando, eu tô vindo fatura, eu só vi ganchando, eu Então calma mina, que eu vou te levar pro céu Beijo dela é gosto de merda, se for comigo ganha troféu Mesite em corrente de ouro, preto favela vira milionário Você divina e parece um aquário, fica calado em santa trejada Parece vijoso, quer roubo no raio, fica na tua que tu vale de nada É só o sonoro da minha rajada, peita a treba só tem a gocada Com um pouco na cara do racista, você que só critica Vai escorrendo pelo meu rosto, não é alegria mas sem desgosto Eu só acredito em nenhuma pessoa, essa pessoa tá lá em cima Tô te protegendo, toda maldade Tudo voltando ao normal Meus amigos não segura mais os parafalas Eu vim da roça, da roça, mas isso não importa Quanto eu tô fazendo o meu dinheiro, desgote na minha porta Vão contar até três, hein? Vai saber te ver se tá, até esse beat acabar A troca tá forte, contando uma loja, então joga na mesa, mano que ela corte Ago que a tropa não falha, tão feita firme é forte O baile rolando, e-ah, eu só me pilhando, e-ah Tô vindo em fatura, e-ah, essa bitch gastando, e-ah Eu faço o cash entra no meu bag, filha da puta me chamando de boss Só o que eu tenso é, e-ah, e-ah, o estilo só destrói Nosso congelador, bateu que só vivo no brilho Saí da lama, o otário, hoje eu só vivo no tripe O meu empresário só anda de carro, tem luz Vejo ficar com a cara de puta, o vi pilhando essa porra de monte Fale de mim, mas não me conte O que tinha nada, era da minha quebrada Só moleque, só tralha, o que você dizia que não valia nada Tudo que tem, foi Deus que me deu, tá me livrando de cada maldade Música em cima da larga, na visão daquela paisagem Eu tô chique, só no skate, e-ah, tô no trip Em Miami Beach, diretamente do Cabo City Eu tô de platão, e-ah, na minha contenção, e-ah Vem o caveirão, e-ah, a tropa falha, não A tropa tá forte, contando uma loja, tô jogando a mesa marcada a la costa Ago que a tropa não falha, tão feita firme é forte O baile rolando, e-ah, eu só me pilhando, e-ah Eu tô vindo em fatura, e-ah, essa investigação, e-ah A tropa tá forte, contando uma loja, tô jogando a mesa marcada a la costa Ago que a tropa não falha, tão feita firme é forte O baile rolando, e-ah, eu só me pilhando, e-ah Eu tô vindo em fatura, e-ah, essa investigação, e-ah Está aí, seus variados, mais um som insano, mais um som pesado Do moleque Vini MK, tropa da la costa Vini MK, tropa da la costa, canal Vini MK O moleque é brabo Eu já tinha trazido aqui no canal um som dele Se você conferiu, já sabe quem é moleque E esse som, tropa da la costa, tá insano demais, cara Beatzão, gostei desse beat, cara Essa vibe sensacional, cara Gostei do Adlib, no começo, a letra A, em, a, um, essa subida e descida Do Adlib ficou sensacional, cara A letra, tropa da la costa, insana Não tem como não virar uma letra chiclete Porque refrão, chiclete, tropa da la costa A letra, flow, melodia E o clipe, cara, na comunidade, na favela Com os de fé, como sempre é aí Que som sensacional Tudo no encaixe perfeito, do começo ao fim Gostou? Nilkoff ganhou Por isso eu trouxe aqui no canal Pra fortalecer o seu trabalho Quer react? Eu trago Quer lançar? Eu lanço Não cobro nada Só traga seu pai, sua mãe, sua avó, galinha, cachorro Inscreva no canal Paz bater mil variado até o final do ano Então, fui!